Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Ontem eu coloquei aqui no canal o vídeo do Arthur Aguiar, o vencedor do Big Brother Brasil 2022, cantando no programa da Fátima Bernardi. E fora da casinha, de copo em copo a gente vai perder bolinha E vai descendo e vai descendo até que fica E sempre que alguém não se apresenta bem nesse programa, porque não se apresenta bem, eu ouço a desculpa que o retorno tá ruim, que o programa é amaldiçoado. Não vai dar mais Entre outras coisas, que ninguém canta bem nesse programa. Aí eu fui procurar pessoas que já passaram por esse programa e cantaram bem. E uma delas é a Priscila Alcântara. É o mesmo programa, no mesmo palco, talvez com o mesmo microfone, mesmo equipamento, mesmo lugar, mesmo ambiente. E fui pesquisar quem mais passou por ali e encontrei Lucas Reis Itácio, que já não é de hoje que o pessoal aqui pede pra eu falar deles. Pô, deixa eu bater no pagode aqui. Dá uma paradinha aqui, né? Dá uma paradinha aqui. Eu acho que aqui já tá bom. Tá bom não? Ah, mas eles não estão cantando. Mas só de um largar a mão direita da viola e o outro pegar, já é motivo pra gente aplaudir. E já já eles vão cantar e vocês vão ouvir. No mesmo programa. No mesmo programa com a maldição do programa Encontro. Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa O carro da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Parou. Parou. Os caras estão cantando no mesmo palco, no mesmo programa E todo mundo que tá assistindo Está assim, ó Admirado Até essa menina que já me pediu pra falar dela Como é o nome dela? Desculpa, não lembro o nome dela Não sei o que da viola E é claro que vocês vão me ajudar Vão deixar aí embaixo no comentário Márcio, reaja da viola Eu não lembro o nome dela Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Olha o sorrisão na cara de todo mundo O carro da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu certo da hora Chubei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Cadê a maldição, Davi? Cadê a maldição do programa? E não é só isso Tem outras pessoas que já cantaram nesse programa E cantaram muito bem E não acabou ainda não Eles vão trocar de lugar Eles vão trocar a mão direita pela mão esqueta Vocês vão ver já já É talento puro Presta faca que não corta Se eu perder Louco me importa Tá bom? Já tá bom por ser? Pode tá bom por ser Mas pra eles tá pouco Olha o que acontece agora Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E na época eu tive que tirar muitos vídeos do canal E esse foi um dos vídeos que eu tive que tirar Não por conta do Lucas Reis e Tasso E sim por causa da música que eles apresentaram No vídeo que eu fiz A música não era deles, eles estavam tocando uma moda de viola E aquela música deu problema de direito autoral Eu acho que ainda tem esse vídeo Vou botar umas imagens aqui Se eu conseguir colocar, eu vou colocar aqui pra vocês Trazendo a viola nos braços e as dores do dia a dia Vamos cantar no compasso Um pagode na poesia Eu acho que ainda tem esse vídeo Se não me engano é lá de 2016, 2017 Tem uma coisa legal pra falar desse vídeo Que me deixou muito emocionado na época Isso é bom demais da conta Lucas Reis e Tasso Aqui fazendo uma homenagem ao Mestre Goiano Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje E eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um Snapchat Molina005 me mandou isso aqui no Snapchat Já assiste os seus vídeos e os compartilhe com o pessoal da música Raiz Já faz algum tempo Mas no vídeo do Mike Lian Você acordou o gigante Desde esse vídeo, o assunto em todos os grupos de viola caipira é esse O pessoal enlouqueceu É como se fosse a luz no fim do túnel Uma injeção de reconhecimento Parabéns e obrigado Se eu faço um vídeo e isso desperta em vocês o interesse De pegar a viola, pegar o violão, fazer aula de canto Fazer os exercícios de canto que eu passo Se eu faço um vídeo sobre música E desperta a música que existe dentro de vocês É que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo O meu objetivo é dar oportunidade às pessoas Que não tiveram a chance de estudar música como eu tive Eu não vejo problema nenhum em vocês gostarem da música pop de hoje Mas não deixem de conhecer a música pop antiga Também não vejo problema em gostar do rock de hoje Mas não deixem de conhecer o rock antigo E isso vale para todos os gêneros musicais Eu não tenho problema nenhum de conhecer o novo Eu não tenho problema nenhum das pessoas que gostam daquilo que é novo Que é novidade e que é moderno Mas não abandonem as raízes daquele estilo musical que você tanto gosta Se você gosta do sertanejo de hoje, não tem problema nenhum Mas não deixe de apreciar e respeitar o sertanejo que veio antes desse E isso vai se aplicar a qualquer gênero musical E eu garanto que você só tem a ganhar Porque para mim não existe a menor possibilidade de você resgatar músicas antigas e aprender menos Ó, depois vai lá conhecer o canal deles Tem coisa nova Esse vídeo foi lançado o que? Há 3, 4 dias? Vai lá conferir Sou inscrito no canal com o sininho ativado É isso aí E antes de você ir para lá, se inscreva no canal aqui E clique no sininho daqui E atenção pessoal do Método MGC Método Márcio Guerra de Canto Já está disponível para vocês O mini curso de equipamento de áudio É só entrar na nossa plataforma do Método MGC Lá onde tem as aulas E tem o bônus lá O mini curso de equipamento de áudio para vocês E agora eu faço o desafio para você que ainda não é inscrito nesse canal Assista 3 vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Boa!